Vida, deixa eu virar a foto da, peraí Davi, olha pra tia Vai rapar lá, o Davi Amém E a outra, que era irmão dele, eu acho que era de xadrez Tira a mão da minha bunda, tira a mão da minha bunda Tira a mão da minha bunda Sai O dedinho tá entrando no cozinho Quem é? Segurança, macho Amém Gente, chamei ele pra orar, pra ir pro culto Só que ele foi ver a família dele Dona Maria, seu vigílio Só vai ficar, até quando, seu pai? Tem que a cabeça de coco Tchau 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 Tchau